Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, aqui vai tudo bem. Hoje eu estou trazendo para vocês o reaproveitamento desses isopor, nós vamos fazer alguns quadrinhos que eu vou colocar a massa de gesso, depois nós vamos colocar a metade desses vasinhos, pode ser de plástico, daqueles de planta, pode ser aqueles para colocar docinhos, aí vocês dividem, isso aqui também, que é a caneta, para colocar aqui em cima, para fazer onde vai ser a entrada, aqui assim, onde vai ser a entrada da corda, para poder amarrar o quadrinho, e depois a gente pode fazer decupagem ou pintura. Então meus amores, eu vou preparar aqui, já passei aqui dentro o óleo de cozinha, e agora nós vamos preparar o gesso, é gesso e água, tá? E eu vou colocar também um pouquinho de argamassa, que é para ficar bem forte o quadrinho, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Coloquei água, ele vai começar a borbulhar, aí quando terminar de subir a gente vai misturar, e aí vamos aplicar aqui nessas bandejas de isopor. Tá bom, meus amores? Eu já volto aí com vocês de novo. Ó, ele fica assim igual a massa de bolo, ó, tá? Essa é a consistência, gente. Já volto aí, vou colocar na forma e já volto. Então eu já coloquei na forma, dei umas batidinhas, venho com a... com esse... Metade, né? De um vasinho. Aí posiciona aqui. E aqui coloca a... Essa coisa de caneta aqui, ó. Pra poder fazer onde vai colocar, passar a corda. Quem não quiser fazer isso, pode utilizar aqueles de quadro mesmo, que prende atrás. Mas aí tem que deixar secar e voltar com ele... Com ele... Tem que deixar secar e voltar com ele com um pouquinho de massa. Aí ficou assim, meus amores, ó. Os dois quadrinhos. Quando ele tiver seco, eu vou fazer um outro vídeo mostrando pra vocês. E colocando a decoupagem e alguma coisa que vai enfeitar aqui, tá? Esse é o vídeo, gente. Muito obrigada aí pela paciência, tá? Então é isso. Os dois quadrinhos de gesso. É gesso, água. Eu coloquei um pouquinho de argamassa pra ficar um pouquinho mais forte. Mas quem não quiser, não precisa, tá bom? É só tomar cuidado. Pra que não quebrem, tá? Então é isso, meus amores. Até o próximo vídeo. Isso, meus amores. Ficou assim, ó. Tá? É... Eu desenformei. Ele ainda tá meio úmido. E depois esses detalhezinhos, pode passar uma lixa nas pontas, tá? Pra tirar alguma rebarba, algum quebradinho. Então, meus amores, é... Ficou assim, tá? Vocês podem também fazer pra que eles possam ser um porta-chave, tá? É só colocar aí embaixo a... Os apetrechos que vendem em loja de ferragem próprio pra isso. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Compartilha. Deixa o like. Deixa um comentário, que é muito importante. Ativa o sininho. Que é pra vocês receberem notificação do YouTube, tá bom? E ajuda a dizer que vocês gostaram. E o crescimento do canal. Pra que vocês recebam mais e mais conteúdos, tá bom? Fiquem com Deus. Os abençoe. Gratidão por vocês. Eu oro todo dia, pedindo a Deus, proteção, muita prosperidade pra vocês. Tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo.